E aí gente, boa noite. Eu acabei esquecendo de fazer um vídeo pra vocês, que o dia de hoje foi muito corrido. A gente chegou no nosso hostel, quando a gente foi ver, a mulher não tinha reservado a nossa vaga ainda. Então a gente foi esperando um tempão pra achar outro hostel e tudo mais. E acabou que no final ela achou dois quartos pra gente, mas só com cinco camas. Nós estamos em seis meninas, mas tudo bem, só pra gente dormir. A gente deixou as coisas no hostel. Saímos do hostel, acho que era duas horas da tarde mais ou menos, viemos pro shopping. Ficamos até agora no shopping. O tempo que hoje não tá muito bom, tá muita chuva. Mas a rua tá bem bonita, já tá tudo com enfeite de Natal. Isso aqui que tá tendo é tipo uma feira, que tem normalmente em Frankfurt. Então essa feira tá aqui hoje, são comidas no meio da rua, até lá o final, não sei se vocês conseguem ver. Tá realmente frio hoje aqui. Nós não vamos voltar pro hostel agora. A gente vai direto da rua, do jeito que a gente tá, do jeito que a gente saiu a tarde. A gente já vai pra alguma boate ou pra algum pub. E vamos passar a noite inteira fora. Então a gente só vai pra casa pra dormir mesmo. Provavelmente na minha cama de casal vou dormir eu e mais duas meninas, vamos dormir três. Mas o hostel é bonzinho, o dia aqui é muito bom, Birmingham. Birmingham é uma cidade maravilhosa. É muito, muito grande. Eu não esperava que fosse uma cidade tão grande como essa. É uma cidade mais metropolitana. Não tem muitos pontos turísticos como prédios antigos e tudo mais. Mas pra vocês terem noção, esse shopping aqui que a gente tá andando agora na rua é a continuação do shopping. São cinco blocos de shopping grandes como esse, mas shoppings fechados com todas as marcas. É sensacional. Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês do enfeite do Natal e dessa feira que tá tendo e a rua continua lotada. Agora são seis horas da tarde, tá muita chuva, tá muito frio, mas o shopping tá igual um formigueiro, estão cheios e a rua também. E aí em cima vocês podem ver feitos de Natal. Aqui as feiras nas ruas. É a feira que tá tendo, são tipo com essas casas características. Bem legal. Mais um feito de Natal, Merry Christmas. Vocês estão conseguindo ler, Merry Christmas. É sensacional. Merry Christmas é realmente muito, muito grande. E é isso aí. Depois eu volto e faço mais vídeo porque eu esqueci mesmo de fazer vídeo quando eu cheguei que a gente acabou passando o dia no shopping hoje por causa da chuva e porque realmente não tem muito ponto turístico. Mas eu acho que a vida noturna aqui deve ser bem legal. É isso aí. Vê e depois eu volto.